Um espaço de acolhimento para quem mora na rua, de reintegração à família e à comunidade. É o Centro de Referência para a População em Situação de Rua. Hoje foi inaugurada uma unidade no Distrito Federal. Em todo o país existem mais de 90 e a meta é dobrar o número de centros até 2014. Nas ruas de Brasília, uma população que não tem para onde ir. Vive ao relento ou em cabanas improvisadas. E muitas vezes sofrem violência. Geraldo é ex-morador de rua. Viveu durante anos sem rumo nas esquinas do Distrito Federal. O vício da bebida fez ele perder tudo, até a família. Há três anos foi acolhido por um abrigo. Mas o passado difícil ainda está na lembrança. Eu quero recuperar do álcool. Que Deus me ajude, que eu fico com saúde. E depois recuperar mesmo documento e arrumar um emprego. Para dar apoio às pessoas que estão em situação de extrema pobreza, sem ter o que comer e para onde ir, foi inaugurado em Brasília o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. É o primeiro no Distrito Federal. Em todo o país, já são 90 centros como esse. Aqui serão servidas duas refeições diárias e oferecidos vários cursos. As unidades são equipadas com recepção, consultórios, cozinha, salas de aula. Tudo para garantir atendimento assistencial e oferecer atividades educativas. Os centros também servem como um espaço para que os moradores de rua guardem seus pertences e possam até lavar as roupas. O prédio conta ainda com equipe de educadores, agentes sociais, assistentes sociais e psicólogos. Ele significa a mudança de atitude dos governos, do governo federal e no caso do Distrito Federal, a respeito da população de rua, que até agora era tratada como marginais, eram colocados embaixo do tapete e agora começam a ter sua dignidade reconhecida. Ao todo, o governo federal já investiu um milhão de reais. A meta é que até 2014 a rede passe a ter 182 unidades, com investimentos de quase 3 milhões e meio de reais. Nós queremos conhecer e dar atendimento e levar direitos a toda a população em situação de rua. O Brasil Sem Miséria tem uma aposta especial e com isso a gente teve uma ampliação dos recursos, uma ampliação dos equipamentos e vamos continuar crescendo.